Bom, e aí continuando, nós temos então a segunda versão desse pseudo-adestrador, e aí agora, presta atenção, que é uma versão mais moderna, a versão 2, tem a versão 2.0, a mais moderna desse treinador antigo, a versão 2.0, a pessoa segue de novo a mesma coisa, ela vai buscar conhecimento, mas um conhecimento raso para poder trabalhar com adestramento, aí não vai funcionar, né? Então, o que acontece? Existem aqueles hoje que assistem vídeos no YouTube, já se intitulam treinadores de cães, assistem vídeo no YouTube, e olha só que interessante, eu posto vídeos no YouTube, de conteúdos de adestramento, né? Olha só, é cá, então você coloca vídeo lá, tá alimentando essa galera aí? Todo conhecimento que eu coloco lá, eu sei que é conhecimento que funciona, que dá resultado, e tá tudo bem, é para todo mundo pegar ali mesmo, só que isso não é a salvação da lavoura para você se tornar um profissional, e aí é que vem uma diferença muito grande na forma, nas informações que você tem, no conhecimento que você tem, em relação a adestramento, tá? Eu vou explicar aqui para você agora, então, tem pessoas que se ela assiste um vídeo e já sai adestrando cães, assim, assiste um vídeo no YouTube, vê uma coisa ou outra e já sai querendo adestrar cães, tá enganado, você não é adestrador de cães, e você vai ter problemas, você vai aprender da pior forma que você não está preparado para treinar cães, beleza?